O Serviço Social do Comércio realizou uma live com produtores culturais dentro do projeto Balaio de Sotaques. Em 2021, por conta da pandemia, o tradicional arraial Balaio de Sotaques do SESC não será realizado presencialmente, mas os grupos culturais estão enviando suas apresentações em vídeo para ficarem disponíveis em uma plataforma digital. Então, vendo todo esse contexto pandêmico, a gente decidiu que iremos fazer o nosso projeto Balaio de Sotaques, mas de um outro formato, no formato virtual. E aí nós tivemos algumas apresentações de dança e uma de música, e essas apresentações com esses grupos aqui de Caxias estão disponíveis nas nossas páginas sociais, no Instagram, no YouTube e no Facebook. O produtor cultural Pelé falou sobre os 36 anos de dança do Lili e da sua luta para apresentar, através da dança, a cultura do trabalhador da roça. A dança do Lili é importante para Caxias, é importante para o Maranhão, é importante para o nosso Brasil, porque ela resgata a cultura do trabalhador da roça, sabe? E mostra aquilo, tudo aquilo que a gente faz, a gente mostra na dança, sabe? Além de dançar, a gente mostra a parte que é a clara. Marisa Nina, da Associação Cultural Balanço da Ginga, que atua no bairro Tezuduro, falou sobre os desafios do trabalho que inclui crianças e adolescentes por meio da capoeira, dentro de uma comunidade carente. Sim, nós estamos com o nosso espaço aqui no Tezuduro, Espaço Cultural Galpão das Artes, fica aqui no Tezuduro, na oitava através da pedeira, trabalha com a comunidade, voluntariamente, com capoeira, danças culturais, temos hip-hop, balé, e a gente leva essas apresentações para fora. A gente faz maculelê, a gente faz dança no coco, onde a gente recebe convite, que dá para a gente ir, a gente leva as comunidades. A gente já fez várias apresentações na feirinha da gente, com maculelê, com roda de capoeira. E o bate-papo do Sesc Caxias com as manifestações culturais continua nesta sexta-feira, a partir das 19h, pelo Google Meet, com os grupos Cosmes e Balaios, e também com a Junina Zé da Roça. E aí